E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como nunca dê vermífago de gente, de humano, pra animais. Nunca, nunca faça isso. Porque é o seguinte, o vermífago humano, ele é feito especificamente pro corpo humano, entendeu? E o que acontece? Como ele tem uma toxina que não afeta os nervos da espinha, nem afeta o cérebro, o vermífago humano é especificamente feito pra humano. Então o humano usa e não tem problema nenhum. Agora, os animais quando usam o vermífago humano, a toxina do vermífago, ela afeta diretamente a espinha do animal e o cérebro. Então o seu animal vai ter, por exemplo, se você der num dia o vermífago humano pro seu, mesmo meio comprimido, acha que não vai dar nada. No outro dia o seu cachorro vai começar a andar torto, vai ter crise, convulsões, você vai ter que levar no hospital. E se você não tiver dinheiro pra pagar o veterinário, você vai ficar com o cachorro sequelado, vai causar sequelas, né? E você nunca mais vai ter o seu cachorro normal, entendeu? O tratamento é demorado, custa caro, custa cerca de 2.500 reais, 2.000 reais o tratamento pra remover as toxinas do cachorro e deixar ele reabilitado. E mesmo assim, depois que ele se reabilitar, ele ainda vai apresentar algumas sequelas. Ele vai continuar andando, mas vai andar meio torto. Ele vai ficar com algumas sequelas permanentes. Então nunca dê vermífago humano pra um cachorro. Nunca faça isso. É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado.